Estamos trazendo para vocês aqui algumas questões ambientais que fazem parte desse nosso novo trabalho. Os ricos países cometem, poluindo o globo terrestre. Queimadas em toda a floresta e a calota polar que derrete. Achados do céu por empréstimo, governos eco-suicidas. A fumaça dos carros, o lixo dos rios e o uso de pesticidas. Pela água será nova guerra. Pela água será nova guerra. Não sabem diferenciar o orgânico do nuclear. E as árvores morrem de pé, parecem fábricas e chaminés. Lado a lado como um patrimônio, detonar a camada de ozônio. Destruir a camada de ozônio! Destruir a camada de ozônio! Pela água será nova guerra. 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 A chave no céu por empréstimo, a chave no céu por empréstimo. A chave no céu por empréstimo, a chave no céu por empréstimo. Governos eco-suicidas, governos eco-suicidas, governos eco-suicidas, governos eco-suicidas. O desafio para o futuro era evitar o final prematuro. Desafio para o futuro era evitar o final prematuro. Devastaram as cidades, queimaram vento, sobraram as cinzas no chão. Devastaram as cidades, queimaram vento, sobraram as cinzas no chão. Pela Água será nova guerra